Boa tarde a todos. 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 ela produziu em 1962-1963 uma série absolutamente fundamental de pinturas que ela materializou, que ela produziu com os solos fechados, com pinturas cegas, Paulo Herkenhoff deu esse nome, no contexto final da grande constelação de arte concretista paulistano, a decisão de produzir aquelas pinturas matéricas e abstractas, revelando uma dimensão metarracional da inteligência artística, através dessa literal clausura da missão, para mim um dos capítulos mais importantes da arte visuais, não só brasileiras, mas no continente americano durante o século XX. Atomi continuará a sua obra durante os anos 60, 70, 80, 90, obras muito importantes, com uma qualidade atmosférica, de gradações tonais absolutamente magistrais, com aquela continuidade sobre o assunto da linha, da linha flotante, que eu acho até uma possibilidade de ser pensada como uma extensão, como um campo extendido do conceito de linha orgânica brasileira. E ela conclui grandiosamente a obra dela, quando ela tem 100 anos, com essas esculturas que ela produziu em 2003, que são os tubulares. Nós temos aqui três exemplos magníficos dos tubulares feitos em 2013, uma pintura que é quase que um manifesto desse assunto, linha sobre contexto, linha sobre campo, a literalidade, a simplicidade quase zen da linha sobre a complicidade do mundo matérico da pintura, feita em 2010, quando ela tinha 97, 98 anos, e alguns exemplos de pintura dos anos 90 e 80, que mostram a continuidade desse problema, a la vez formal e teórico, na pintura e na obra de Tomi Otaque. Eu estou particularmente contente hoje, porque nós temos grandes convidados para fazer uma falinha, uma fala inteligente e interessante sobre Tomi, obviamente com o Daniel Roester, que é o diretor da Galeria Narodosa de Nova York, que poderá falar da memória da galeria com relação ao Tomi Otaque, mas também com duas figuras importantíssimas no Brasil e pessoalmente para mim, que eu admiro e que tenho enorme admiração intelectual e afetiva por eles. O Ricardo Otaque, que é o filho da Tomi Otaque, continuador do legado da Tomi Otaque Então, eu proponho agora, eu vou ir para o segundo espaço da galeria, a minha amiga Cole fica aqui mostrando a exposição da Tomi e nós podemos iniciar essa fala e celebrar assim em grande o final do experimento curatorial através do qual estamos inaugurando a Galeria Narodosa em Nova York. Eu estou encantado de estar aqui hoje com o Miguel Chaia, que é doutor em sociologia, um intelectual de grande prestígio no Brasil, professor no campo das ciências sociais, pesquisador também do núcleo de arte da Universidade de São Paulo e uma pessoa que pessoalmente eu conheci o Miguel Chaia quando tive o privilégio, a responsabilidade de trabalhar como curador do Bienal de São Paulo. O Miguel, na época, era um dos diretores da Bienal e sempre senti essa complicidade intelectual, essa capacidade de compreender com grande cuidado a complicidade do mundo da arte. Mas o Miguel também é um grande amante da arte e um grande colecionador. Então, eu sei que o Miguel, enfim, o Miguel é um crítico de arte muito importante, é um historiador, sabe? Então, eu sei que o Miguel tem pensado muito sobre a obra da Tomi Otaque. Eu acho que seria uma bela oportunidade, Miguel, de lembrar algumas de suas trilhas de pesquisador e de pensador através da obra de Tomi. E, particularmente, sei que existe aquele ensaio que você escreveu sobre a dimensão cósmica na arte de Tomi Otaque, que o Paulo Hickenhoff privilegia enormemente na sua própria interpretação da obra de Tomi Otaque, naquele catálogo da Tomi construtiva. E eu achei superinteressante o fato que você faz essa analogia entre os campos pictóricos e os campos orbitais e um pouco essa dimensão quase, vou falar assim, que leva a pintura de Tomi Otaque, que é uma pintura abstrata, para uma dimensão atmosférico-cósmica. Não, você poderia falar um pouquinho disso? Como foi aquela aproximação sua para a obra da Tomi e Miguel? Por favor. Muito bem. O Ramas, é um prazer muito grande ter recebido o seu convite da Nara e do Daniel. Eu acho que esse é um momento importante na trajetória da Tomi Otaque, como você já bem colocou, mas também é muito importante pelo encontro entre o Daniel, a Nara, que está presente, não está pessoalmente, mas a presença dela é muito forte, o Ricardo Otaque, o Ramas, e eu estar junto com vocês é um grande prazer, é um momento importante. Quero cumprimentar o Daniel e a Nara Hustler pelo momento em que chegaram também no projeto de ampliação da galeria internacionalmente, e quero te cumprimentar não só pela forma como você conduziu os capítulos anteriores dessa experiência, mas pelo excelente partido curatorial desta exposição com a Tomi Otaque. essa relação entre as pinturas, as esculturas, e chegando num momento de maturidade máxima, a Tomi Otaque produzir essas simplicidades com uma potência muito grande. Então, é brilhante esse partido curatorial que você trouxe, focando essas linhas, esses riscos, como você disse, quase que literais, no espaço, e também perceber como que esse momento está presente lá para trás. Então, quando você faz isso, aliás, só uma correção, o nosso núcleo de arte, mídia e política, do qual eu participo, é ligado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Só para comentar isso, normalmente. Mas, você falando, você trazendo agora essas imagens, essas pinturas relacionadas com essas esculturas, dá para começar por aí a resposta sobre essa dimensão cósmica. Dá para começar nesse final. Já se encontra nessas linhas simples, nessas pinturas com expressão de linhas, uma imensidão. Uma imensidão. Nós percebemos essa imensidão. Que, olhando, voltando para trás, nós temos nos anos 70, nas pinturas, 70, 74, e eu volto para lá, temos as pinturas cegas, a que você já fez referência, em que Paulo Ekerhoff tanto estuda, e também, se nós percebermos, na experiência que a Tonia Otaque fez, como cenógrafa da peça Madame Butterfly. Verdade. Então, diferentemente do que eu pensava até então, eu começaria agora a lembrar esse cenário de Madame Butterfly. que é uma imensidão, é um espaço da imensidão. Agora, nas pinturas cegas dos anos 60, 63 e em diante, e nas pinturas dos anos 70, década de 70, primeira década, primeira metade dos anos 70, a Tomi Otaque, na sua parcimônia de uso de cores, na parcimônia do uso das formas, ela constrói espaços imensidões, de imensidões, e que remetem realmente a uma sensação do cosmo. E talvez pudessem nos perguntar por que essa presença da imensidão, do incomensurável, tanto está presente nessas esculturas que você está nos apresentando, quanto nas pinturas da primeira metade dos anos 70, quanto nas pinturas cegas e numa cenografia de teatro. Eu vou tentar responder agora para você, pensando alto, Oramas, que talvez seja a presença da filosofia em Tomi Otaque, fundamentalmente da filosofia zen. Ela mesmo dizia que quer usar de poucos elementos para falar do mundo. Então, essa dimensão cósmica é Tomi se colocando no mundo, buscando compreender essa realidade. E essa realidade, ela pode ser minúscula, um microcosmo, pode ser uma partícula, uma célula, uma partícula física, e pode ser o sistema solar, pode ser a galáxia. Isso é a tentativa de buscar, talvez, de compreender o mundo. Quer dizer, a forma como a presença do ser que é Tomi Otaque do mundo, ou de quem está nos olhando. Então, eu tenho a impressão que... Fala. Não, não, não. Siga aí, Miguel. Eu estou achando fascinante. Eu tenho a impressão, então, que a Tomi olha o mundo. Eu diria que pode estar tanto a galáxia, tanto o multiverso, se nós quisermos, imensos universos. Nas pinturas cegas, são universos se sobrepondo. Como nós podemos ter um sistema solar, como em algumas pinturas dos anos 70? ou uma célula, um micro-organismo, um círculo, simples, e a paisagem. Ela é... Ela tem um documentário que ela diz que ela é uma pintora de paisagem. Ela não entende isso. Ela é a paisagem. Tem pinturas dela que lembram, inclusive, voo de garça. Parece que é uma garça voando. Sim. lembra uma que vimos na casa tua. Exatamente. Essa é uma pequena de algumas versões que ela faz. Eu fiquei impressionado por essa pintura. O voo dessa garça aí. Dessa garça. Eu acho super interessante, Miguel, essa relação que você estabelece entre a dimensão cênica. É muito surpreendente. Eu tinha pensado na dimensão cênica com a referência da Madame Butterfly, entre a dimensão cênica e a dimensão cósmica. Como se a dimensão cênica fosse o campo experimental, através dos campos de coro, de uma dimensão cósmica que ela depois avançará, como você está falando, através de momentos muito precisos. Pode ser aqueles sistemas circulares. E o Paulo fala do círculo imperfeito, o Enzo, da filosofia Zen. Mas eu não teria pensado no assunto que você acaba de trazer, que é a relação analógica entre esse sistema de circularidades e os assuntos celulares. Celulares, a questão do organismo, do organismo... Microorganismo. Nosso princípio físico e biológico e, por tanto, também filosófico. E olhando essas linhas, aí está esse sistema de campos cromáticos e cósmicos circulares, etc. Mas pensando nos vectores, Miguel, e é isso que você está falando, é interessante, me aventuro, é uma hipótese, que são vectores caóticos, no sentido do caos matemático, no sentido do caos biológico, no sentido do caos orgânico, não do caos catastrófico. São vectores catastróficos no sentido dessas figuras que são catástrofes, no sentido que elas não podem ser teorizadas. elas acontecem, acaesem, não? E um pouco pensando na função da linha, que a linha realidade é uma ilusão racional e racionalista pensar que a linha divide o espaço. Não, a linha mergulha no espaço. Eu acho que a Tomy, na madurez dela, ela propõe esse manifesto poético da linha como o espaço, da linha mergulando no espaço, não dividendo o espaço. Ela, ela, não é nunca, essas linhas, não são nunca linhas retas que você poderia ilusoriamente pensar que divide. e aí, sabe, eu gostei muito que você levantou o fato, eu sempre acho que o mistério dos grandes artistas é a última obra. Tem vezes que essa última obra, a crítica, a recepção, não compreendem, mas a última obra, quando se trata de um grande artista, é a grande chave. Eu acho que assim é também na Tomy, você não acha? Acho, sim. e quando essa referência que você fez agora às pinturas me leva também a complementar e ver essa direção que você estabeleceu. Primeiro, duas observações. Realmente, a Tomy percebe o caos. Ela tem noção do caos. O que a Tomy faz é dar um certo sentido a esse caos. Exatamente. pela poesia, pela pintura, e um caos do qual ela participa. É a salvação dela é a pintura. Definitivo. E, segundo, chegando no limite, digamos, da sua produção, que vamos chamá-las dessas esculturas, é como se ela nos desce duas noções. Primeiro, de que o vazio pode ser preenchido e de que é um enigma que apenas uma linha tortuosa denuncie esse vazio. Então, é um enigma, eu tenho a impressão, desse, quer dizer, esse risco, esse gesto, é para dizer, olha, existe o vazio, e o vazio pode ser ocupado, minimamente, talvez, essas esculturas é a forma mínima de se ocupar o espaço. O vazio é nossa matéria. É, é isso mesmo. Para fazer no processo da ocupação dele, não? Exatamente, não é? Maravilha, maravilha. Miguel, eu gostaria também, estou aqui olhando o tempo, não, mas, está o Ricardo aí, está o Daniel também, mas, uma última coisa que eu gostaria de te perguntar, porque, Miguel Chaya, não é só, como vocês acabam de comprovar, os brasileiros sabem, mas a audiência internacional provavelmente não sabe, não sei, que é um grande intelectual, uma inteligência superior, não só da arte, entendimento da estética, etc. Mas ele é também um colecionador, e, para mim, ele encarnou a melhor forma de colecionar, que é colecionar desinteressadamente, nada que ver com a especulação, nada que ver com as modas, nada que ver com as tendências, é uma relação de obra, de produção de obra, uma obra, a coleção dele é um espelho da sua personalidade, da sua inteligência completa. E tem uma grande coleção, uma coleção com joias maravilhosas, com muitas tomizotáquias, e eu sei que Miguel está muito perto da cena da arte brasileira, tanto familiarmente como intelectual e profissionalmente, eu gostaria que você falasse um pouco de como você olha hoje a obra e o legado do Tominho está aqui, na cena brasileira contemporânea hoje. Pois é, esse processo de coleção está envolvido a Vera, que é minha esposa, e eu junto, quer dizer, já estudantes, nós começávamos a se interessar por arte. Então, com o tempo, fomos se aproximando e, felizmente, talvez por um certo despreendimento com relação ao capital, nós fomos realmente buscando aquilo que nos afetava. E a Tomi foi uma delas, quer dizer, o momento em que nós conseguimos trazer para a coleção Tomi Otaque foram momentos, assim, muito especiais. eu vejo a Tomi Otaque como uma figura que cada vez mais ganha a dimensão que merece no cenário da arte brasileira e internacional. Agora, como é que eu vejo? Sem ansiedade, como é a Tomi Otaque. Sabe? É galgando etapas. o trabalho dela já é, por si só, de excepcional qualidade. Seja do ponto de vista estético, filosófico, enfim, ela é de excepcional qualidade. E, gradativamente, eu tenho a impressão que ela vai se colocando cada vez na importância que merece. Sem dúvida nenhuma, desde o começo, em que eu acompanhamos, em que a Everia e eu acompanhamos a Tomi até hoje, há um fosso imenso. Tanto que sequer tínhamos condições de acesso a uma Tomi Otaque hoje. É uma forma de medir. E, mais do que isso, é, talvez, até um descompasso entre o que se podia chamar de mercado e reconhecimento artístico. Porque o reconhecimento por parte da crítica, curadoria e das pessoas, da população, que é público, desde crianças até pessoas adultas, a Tomi ganhou, vem ganhando um destaque muito forte. e, Oramas, para terminar, eu vejo muitas referências da Tomi Otaque em obras de artistas, de meia carreira, ou de... Está muito presente isso. Que bom, você aprova. Não que copie, não, é que aquilo faz parte do acontecimento da arte. uma obra de arte se levanta desta maneira. Que maneira? Uma das maneiras é aquela maneira com que Tomi levantou a sua obra. Que é permanente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você, Ricardo. Fica aí e agora falamos todos. Perfeito. Temos tempo. Agora, eu gostaria de convidar o Ricardo Otaque para ter uma fala. Ricardo, a Tomi Otaque produz uma obra maravilhosa. E parte dessa obra maravilhosa são dois filhos que são figuras enormes da cultura brasileira contemporânea. O Rui Otaque, um dos grandes arquitetos brasileiros e o Ricardo Otaque. Temos hoje o privilégio de ter conosco. Também arquiteto, se interessou no começo da sua carreira sobre assuntos de urbanismo e dimensões sociais, políticas, a questão urbana. Mas o Ricardo é uma figura central da cena cultural brasileira hoje, faz muitos anos que ele é ele, foi secretário de Estado e Cultura de São Paulo, foi diretor da Cinemateca, foi diretor do Museu da Imagem e Som, enfim, do Centro Cultural de São Paulo. E desde 2001, ele dirige, ele é o gestor do Instituto Tomi Otaque em São Paulo, que, vamos falar para a audiência americana, porque também isso vai sair para a audiência americana. Para, claro, o Instituto Tomi Otaque leva o nome do Tomi Otaque, tem feito a exposição do Tomi Otaque, mas o Instituto Tomi Otaque é um dos espaços centrais dedicados às artes visuárias, às artes no Brasil hoje. Em uns 20 anos, desde 2001 até hoje, você falava, faz um momento, o Instituto já organizou 300 exposições. Eu posso dar testemunho desse assunto, porque quando tive essa maravilhosa experiência com a Bienal São Paulo em 2012, tive, o Ricardo e a equipe do Instituto Tomi Otaque providenciou fazer realidade de um dos meus sonhos, que era uma retrospectiva do Bruno Munari, que nós fizemos no Instituto Tomi Otaque. E, enfim, gostaria de insistir muito nisso para a audiência internacional sobre a importância estrutural e política, no grande sentido da palavra, do Instituto Tomi Otaque na cena brasileira hoje, que tem feito ultimamente exposições que são grandes desafios, não só curatoriales, também políticos, sobre aquela exposição que eu vi sobre o ato institucional número 5, sobre a questão de questões raciais antes e que elas ficaram no assunto de moda internacional, sobre a atualidade da arte brasileira. Mas, enfim, Ricardo, além de tudo, e primeiro de tudo, você é o filho da Tomi Otaque, não? E, então, eu gostaria de falar um pouco contigo do Instituto, claramente, mas também de como se faz essa transição lógica mais desafiante que vai do legado da obra de uma grande artista como o Tomi Otaque à sua ressonância institucional, como instituição privada, privada e não for profit, dedicada ao bem comum através das artes. Antes de te dar a palavra, Ricardo, eu gostaria de falar um assunto para a audiência internacional. A Tomi, eu falei, a Tomi Otaque nasceu em Japão, em 1903. Não sei se a audiência americana sabe que uma das mais grandes comunidades japonesas fora do Japão está no Brasil. Tenho entendido que a mais grande população urbana japonesa do mundo, depois de Tóquio, é São Paulo, que existe uma história da arte brasileiro-japonês, o Manabu Mabé, o Faro Shiro, o Fukushima, a Tomi Otaque. Mas a Tomi, ela fez a decisão de ser uma artista brasileira e eu acho que ela é verdadeiramente da arte brasileira nesse sentido da creolização, da creolização do grande eclisão, do mundo tudo que ela concentra na obra dela e desse ponto maravilhoso entre, como ela falava, o legado ocidental da arte brasileira e, obviamente, a origem oriental da sua pessoa. Então, Ricardo, fala para nós, conta para nós, sobre a Tomi e sobre o grande projeto do Instituto Tomi Otaque. Bom, eu queria agradecer o convite para vir falar hoje aqui. Sempre admirei o Miguel, que é meu irmão. Ele é meu irmão não porque somos muito amigos. Ele é meu irmão porque ele é meio filho da Tomi. De tanto que ele falava com a Tomi mais do que eu. A Tomi e o Miguel eram muito ligados. Então, eu falo que o Miguel é meio filho da Tomi. Por isso que ele é meu irmão. e eu também quero dizer que o Luiz Pérez Oramos é o curador da Bienal que eu mais, não sei se é o que eu mais admirei, mas é um dos que eu mais admirei. Eu só não falo que é o que eu mais admirei porque tem o Aguinaldo Farias, que esse é outro irmão meu. Outro irmão meu. Eu fiz uma grandíssima, maravilhosa Bienal. Eu aprendi. É que eu estava sobre os ombros dos gigantes, como a gente fala. Mas, olha, e você foi uma pessoa super querida, super querida. E o Brasil todo se lembra muito bem de você e tem a maior admiração. E depois nós temos o Daniel também. O Daniel é uma pessoa que é muito jovem, então ele não teve propriamente um relacionamento muito grande com a Tomy. Mas, a mãe do Daniel, que é a nossa queridíssima Nara Hesler, a Nara foi amicíssima da Tomy. a Tomy teve grandes galeristas que cuidavam da obra dela, até que uma hora ela conheceu a Nara e saiu de todas as galerias para ficar só com a Nara. E isso aí foi em 1988, mais ou menos, ou seja, mais de 30 anos. E a Nara, então, é uma pessoa muito querida da Tomy, que é uma pessoa que ela admira muito pela força que tem de conduzir uma galeria e que hoje é provavelmente a maior galeria no Brasil de arte contemporânea. Então, eu queria agradecer estar presente juntamente com esse grande time. e eu queria então dizer que a Tomy ela ela foi muito amiga enquanto o Miguel falava eu tentei lembrar o que eu poderia falar. Aí eu me lembrei que a Tomy foi muito amiga do Mário Pedrosa na década de 60 para 60 70 mais ou menos mais 60 50 para 60 porque depois de 64 aí o Mário Pedrosa teve que se exilar do Brasil por causa da ditadura. Então, até 64 ela foi muito amiga e ela se encontrava muito com Pedrosa principalmente aqui em São Paulo porque a Pedrosa era do Rio e se encontrava aqui em São Paulo ele vinha muito na telê da Tomy e isso aí então foi através do Mário Pedrosa que ela começou a fazer as pinturas cegas que a gente está vendo aqui nessa foto aqui no vídeo porque ela ia pintando as coisas então ela falou assim Tomy você podia uma hora pintar com olhos tapados sem olhar e ir pintando fazendo uma pintura desse jeito e ela fez esse tipo de pintura e foi fazendo durante os 3, 4 anos e o Paulo Herkenhoff depois chamou como você disse a fase da pintura cega que era a fase desse tipo de pintura e ela fez umas 40, 50 pinturas desse tipo aí e ela tinha aprendido também com o Mário Pedrosa que artista tem que ser original não pode ficar copiando de outros esse tipo de coisa assim e ela já tinha esse espírito de não imitar nada não copiar nada mas sempre inventando coisas sempre criando coisas novas isso aí pra ela era fundamental então a pintura cega faz um pouco parte dessa questão de pintar de um jeito que que não é uma coisa muito comum pelo contrário ninguém pintava desse jeito e ela foi pintando desse jeito assim como ela foi pintando sempre inventando coisas por exemplo coisas que são nitidamente experiências desse tipo quando ela começou a trabalhar com gravura ela fazia gravuras por exemplo quando ela fazia gravura em metal ela fazia gravura pegava o metal e cortava o metal e depois tirava a cópia e cortava o papel também e o papel ela prensava dois três papéis diferentes com formas assim ela prensava entre dois vidros e deixava o vidro a cinco dez centímetros da parede e jogava a luz então tinha o desenho do vidro do papel e tinha a sombra desse papel na parede interessante Ricardo que vocês fizeram no instituto uma exposição com essas a Rafa estava ela deve ter aí eita imagem dessas gravuras que o Ricardo está falando precisamente junto aos tubulares que nós temos na amostra aqui fala Ricardo estou vendo agora estou vendo agora isso mesmo essas cinco gravuras aqui são gravuras feitas desse jeito aí então ela começou a inventar esse tipo de coisa e ela inventou também uma fotografia anterior a essa mostrou a Tomy recortando os papéis e fazendo projetos com papéis recortados aqui recortados que eram de papéis coloridos que eram de revistas que ela pegava fotografia de revista recortava um pedaço e ia colando e com isso ela ia criando ela ia criando então umas pinturas assim e depois ela reproduzia grande na tela e inclusive na hora que ela reproduzia na tela ela copiava até os detalhes que a fotografia trazia isso aí então montava uma pintura muito grande assim e sempre muito curiosa porque tinha umas coisas que pareciam figurativo mas não era figurativo mas no fundo era figurativo então tinha coisas desse tipo e esse tipo de coisa que ela gostava de fazer muito assim como ela gostava de fazer por exemplo cenografia de ópera no começo que falasse aquelas aqueles panos enormes assim eram pedaços de cenário daquela ópera Madame Butterfly que tinha e que no fundo não tinha nada a ver com a ópera mas era um cenário que a gente entendia o que era o cenário do Putini aqui um passo a panos que não era o pedaço da casa da casa japonesa que tinha lá e essa rede que tinha na frente era uma rede que era um pouco a prisão que a Madame Tchotchou que era aquela japonesa ficava presa então era uma espécie de uma prisão dela então esse tipo de coisa ela gostava muito de ficar inventando criando coisas que não eram comuns na atividade pictórica e essa Ricardo também essa dimensão cênica que estávamos falando com Miguel antes que ele ele lembrou com a cenografia da Madame Butterfly também tem um desdobramento na obra arquitetônica que ela fez em colaboração com o Niemeyer para o Auditório de Virapuera para a Casa América Latina enfim tem uma dimensão cênica pública também arquitetônica que é muito impressionante que realmente expande as dimensões convencionais da arte é uma figura enorme Ricardo eu vou fazer uma pausa para falar com Daniel mas você e depois voltamos para ter também essa outra memória da Tomy que é a memória da Tomy com a Nara sim então Daniel o nosso diretor aqui em Nova Iorque como eu falo é piada mas é sério que ele é a força tranquila da galeria em Nova Iorque lembrando do grande François Mitterrand que fez aquela aquela candidatura os meninos milênios não sabem disso mas em 87 quando foi reelegido ele falava assim a força tranquila mas só para para fazer uma breve introdução para falar com o Daniel eu acho que nós tenhamos muita ilusão de fechar esse capítulo inaugural da Nara Rocha Nova Iorque com Tomy porque Tomy é a figura originária da Nara Rocha um pouco aquela cena originária de onde venimos mas não estávamos você falou o Daniel era muito menino para se lembrar desses começos mas o fato é que Nara começa a trabalhar com Tomy desde Recife antes a galeria de São Paulo e essa continuidade é uma continuidade que tem informado no sentido mais sério da palavra informar informado a existência mesmo da galeria Nara Rosa era lógico e era bonito fechar esse primeiro gran laço de apertura com a Tomy para lembrar as nossas origens e continuar agora Daniel aqui dirigindo a Operação Nova Iorque tem levado adiante com muito sucesso ele falará esse novo desafio de expandir ainda mais a ressonância internacional institucional internacional da obra da Tomy Otaque Daniel fala para nós memórias lembranças e futuro Vamos lá Boa tarde para todo mundo prazer estar aqui com vocês muitas memórias de vocês também Ricardo e Miguel Tomy traz na cabeça da gente essa ideia de longevidade e quando a gente começa a pensar também na história da galeria e a gente está chegando agora nessa nova fase aqui em Nova Iorque com a nova galeria no Chelsea e que a gente segue tentando dar cada vez melhores estruturas e formas e possibilidades para os artistas que a gente trabalha a gente volta a pensar na nossa história e Tomy faz parte disso Tomy é a artista que está presente há mais tempo na história da galeria antes da galeria Nara Rosler existir Tomy já trabalhava com Nara Rosler em Recife na galeria Arte Espaço no final dos anos 80 então Tomy volta está sempre presente e volta sempre quando a gente pensa na história da galeria quando a gente inaugurou a galeria em Nova Iorque pela primeira vez na rua 28 um pequeno escritório Tomy estava presente na exposição inaugural e agora na nova galeria no Chelsea também obviamente que Tomy faz parte da nossa exposição inaugural eu acho que durante todo esse tempo em que Tomy lá no Brasil bom dando um passinho para trás eu lembro eu lembro de Tomy em Recife ainda nos anos 80 eu ainda era adolescente Tomy já era uma artista consagrada no Brasil com 70 e poucos anos ela sempre foi aquela figura de admiração e de respeito lá dentro da nossa casa e que minha mãe tinha construído ao longo dos anos uma amizade com ela apesar da diferença de idade entre elas também mas uma amizade verdadeira de participar dos almoços de domingo na casa de Tomy em São Paulo e de conversarem muito e de trocarem muitas ideias mas então Tomy sempre foi essa presença importante dentro da galeria e uma artista importante dentro do dentro do do portfólio de artistas da galeria durante muitos anos Tomy foi a principal ou a segunda principal artista no sentido também de viabilizar os projetos da galeria na relação com o mercado e quando Tomy faleceu a gente tomou a decisão lá em 2015 de que a galeria queria levar adiante a obra de Tomy e sair dessa expandir para o mundo o que ela tinha conseguido conquistar no Brasil e em menor escala no Japão de lá para cá a gente tem feito projetos muito bonitos com Tomy talvez uma das fora da galeria talvez uma das dos projetos que tenha também detonado aí algumas repercussões que foram importantes foi o projeto de montar uma apresentação de Tomy em Londres na Frizz Masters quando começou esse projeto na Frizz de mostrar artistas históricos importantes então Tomy foi uma das primeiras artistas que a gente mostrou lá com um recorte pequeno mas muito potente da obra de Tomy e o público internacional percebeu reagiu e essas obras de Tomy quase todas hoje em dia estão fazendo parte de coleções importantes pelo mundo de lá para cá a obra de Tomy foi incorporada na coleção do M Plus em Hong Kong que é um museu que está em fase ainda de construção mas que está montando uma coleção maravilhosa em Hong Kong a obra de Tomy faz parte do essa que a gente está vendo na tela faz parte da coleção da Tate Modern a obra de Tomy entrou no Metropolitan aqui em Nova York a obra de Tomy entrou recentemente no Museu de Dallas a obra de Tomy também entrou na coleção de um grande museu de Nova York que a gente não está autorizado a divulgar mas esse processo que anda paralelamente ao processo de coleções particulares também para cada uma dessas obras importantes em museus existem algumas que foram para coleções privadas também muito importantes e que a gente espera que no futuro possam acabar também nas coleções públicas em que mais gente vai ter acesso a conhecer a obra de Tomy então esse projeto tem andado acho que tem andado de uma forma saudável e a gente continua com muitas com muita gana de continuar dando ao público internacional o acesso e entendimento a obra de Tomy temos projetos lindos que a gente tem discutido não é Luiz? que devem devem acontecer aí no futuro próximo e eu acho que essa exposição dentro do Crosscut é mais mais um passo nisso daí uma aproximação que a gente não tinha visto em outras exposições de Tomy feito pelo olhar aí de Luiz que é um olhar tão sensível e tão estou aprendendo muito com essa convivência aí com Luiz mas de fazer essas aproximações e olhar e colocar juntas coisas que não vinham sendo colocadas juntas eu podia falar também de algumas outras exposições mais institucionais que aconteceram nesse meio tempo em Hong Kong o Inti Guerreiro depois da Freeze também fez uma escreveu uma matéria muito bonita para uma revista na Ásia Art Asia Pacific que se chamava Nipo Tropicalia e falava bastante de Tomy e e essa eu acho que esse interesse essa essa esse entendimento diferente aí da obra de Tomy levou a uma exposição num espaço que é muito influente e importante lá em Hong Kong chamado Parasite né que colocou Tomy junto com com Robert Motherwell e com um artista chinês chamado Tang Chong e exposições aqui em Nova York em galerias como na galeria Tina Kim exposições em Londres em galerias também mais recentemente como parte de um de um group show na Vitória Miro com com outras mulheres pintoras e e a gente tem quer dizer quer dizer continuamos conversando com com muitas outras instituições interessadas em em mostrar Tomy eu acho que tem uma 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 perspectiva também que começou a ser muito interessante para para pesquisa de arte no mundo o interesse pelas artistas mulheres e a gente tem no Brasil uma riqueza desse assunto enorme mas Tomy eu acho que o o sucesso e a a atenção recente na obra de Yayoi Kusama por exemplo um artista também japonesa que saiu do Japão para desenvolver a obra eu acho que também traz um paralelo com a obra de Tomy Tomy é uma dessas artistas ainda antes de Kusama porque Tomy é anterior a Kusama que saiu do Japão e desenvolveu desenvolveu-se como artista talvez livre de amarras que dificultariam essa situação no Japão fora do Japão então Tomy no Brasil Kusama em Nova York Yoko Ono também em Nova York são grandes artistas japonesas que passaram por esse processo de sair do do país para encontrar uma uma a sua voz e colocar isso aí para o mundo é um assunto muito interessante isso Daniel porque eu pensava se vocês querem falar algo em tanto enquanto podemos ir abriendo a possibilidade de perguntas para as audiências sempre me sempre me lembro de um assunto que me falava Connie Butler colega co-curadora com que eu fiz aquela exposição de Lígia Clarke da dificuldade das mulheres as mulheres tem que parar a obra para se ocupar da maternidade todo mundo sabe o que implica parar a obra deter a criação porque precisa se focar na criação generativa dos filhos mas eu acho que a Tommy superou as três grandes resistências a resistência mulher a resistência japonesa no Brasil virou brasileira e também uma última resistência que pode ser menor mas que eu acho interessante que ela começa relativamente tarde ela tem 40 anos quando faz a primeira exposição no museu ela tem quase 60 ou 70 quando chega àquela grande exposição então essa madurez que o início da obra coincide com a madurez da pessoa também é interessante mas não sei se vocês Miguel Ricardo Daniel falaram alguma alguma coisa para ir fechando sempre e também abrir para a audiência se a audiência teria alguma pergunta para nossos convidados só quero fazer uma observação sim Miguel primeiro foi muito bonito tudo que eu vi até agora foi emocionante e foi esclarecedor vocês três foram maravilhosos o Daniel falou dessa geração de mulheres de Okuono Kusama e Tomi o Ricardo podia falar sobre um projeto que existe que foi feito conjuntamente entre Okuono e a Tomi Otaki tem até uma já um estudo não é isso Ricardo se eu estou certo não não chegaram a fazer isso tudo mas chegaram a conversar bastante porque a Okuono foi visitar a Tomi e viu o livro da Tomi com todas aquelas obras públicas dela e ela ficou muito impressionada é que é impressionante Ricardo é e com isso então ela queria fazer um projeto junto com a Tomi é um projeto desses públicos junto com a Tomi e aí começaram um dia ela veio de Nova York para São Paulo anonimamente para poder conversar com a Tomi sobre isso aí ela foi as duas foram conversando mas aí cada artista tem um caminho e aí não deu muito certo essa parceria Ricardo elas falavam em japonês as duas falavam em japonês como duas irmãs elas ficavam sentadinhas assim uma do lado da outra e ficavam conversando e as demais pessoas ficavam olhando para ver se entendiam alguma coisa e nem entendiam nada muito bom agora tem uma coisa que eu acho interessante que foi o seguinte sabe o Pérez Barreiro sim Gabriel claro o Gabriel uma vez ele veio para São Paulo teve uma época que ele vinha muito para o Brasil e ele veio para São Paulo e aí estava tendo uma exposição da Tomi então eu convidei ele para ver a exposição e se fosse o caso ele escreveu um texto sobre isso ele foi ver a exposição e ficou três horas fechado na sala e vendo a obra da Tomi e aí quando ele saiu ele chegou e falou e depois ele escreveu assim os críticos brasileiros são muito preguiçosos sabe o que é preguiçosos? lazy very lazy é muito preguiçoso e porque eu que conheço razoavelmente a arte brasileira eu nunca tinha visto uma pintura da Tomi e nenhum crítico fala sobre o trabalho dela agora eu acho que o trabalho dela é muito importante e foi por isso que eu fiquei três horas lá vendo tinha 20 obras mais ou menos e fiquei três horas vendo porque eu achei que era realmente uma coisa muito importante e realmente os críticos brasileiros não costumam falar muito da Tomi tem alguns um ou outro que fala mais assim mas eles não costumam falar então o Gabriel ficou muito muito espantado com isso o Gabriel que tem visitado a nossa exposição acho que já duas vezes ele está com uma visita marcada para a exposição de Tomi está marcada para querer ver a exposição de Tomi eu posso falar pelo Gabriel que é um grande amigo também ele é um grande observador da arte sabe que o mundo da arte o mundo da arte é engraçado porque o mundo da arte geralmente está de costas para a arte mas o Gabriel tem um olhar muito 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 fino e sobretudo insistente um grande um grande olho para a arte você acaba de desenhar um retrato dele aí fica três horas muito bom não sei se a audiência teria alguma pergunta para os nossos convidados eu acho que foi um momento celebratório maravilhoso com três depoimentos extraordinários Miguel Ricardo e Daniel se Rafa você está controlando este assunto você nos fala se tem pergunta sem perguntas então eu só quero dizer que vamos ir fechando queridos eu vou agradecer muito vocês seu tempo para agradecer a Miguel agradecer a Ricardo agradecer a Daniel que está aí ao lado e agradecer a equipe também da galeria tanto em São Paulo a Rafael Mendes Ferreira como aqui a Colo Daniela Joana todos para fazer possíveis essas falas essas conversas e esse trabalho que a gente está fazendo aqui e agradecer muito ao Luiz que realmente é fantástico e agradecer a Nara que estava previsto para estar conosco e finalmente não pude estar conosco mas ela está aí olhando bem olhando o que a gente está falando e agradecer a Nara ao seu grande olho a sua grande decisão de trabalhar com Tomy a sua perseverança porque graças a ela estamos aqui também e depois a grande intuição dela exatamente maravilha bom queridos e logo logo ela vai ligar para a gente Luiz para discutir o que é que foi como é que foi essa conversa seguramente então muito obrigado a todos pela pela atenção pela audiência dessas diferentes falas dessas de hoje e continuamos continuamos nesse desafio esse trabalho bonito obrigado tchau tchau obrigado pessoal tchau 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 Obrigado.